Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós temos o teaser da Lilia em inglês, não saiu em português ainda, mas vamos dar uma olhada do mesmo jeito. Deixa o like e se inscreve no canal aí para baixar o conteúdo, Lilia sabe bastante coisa hoje, então vamos lá. A Mãe Árvore mostrou sonhos do mundo fora do jardim, além do jardim. Eles me ensinaram que todos nós temos uma pequena faísca, é o timo, velho, é o barulhinho que o timo faz. E que essa luz preciosa vive na gente mesmo quando nós dormimos. E brilha quando você está enfrentando o escuro. E agora esses sonhos pararam. E a Mãe Árvore está morrendo. Eu posso fazer isso. Eu posso esclorar o mundo além do meu jardim. Não posso? É muito o mundo espiritual, vai ser muito mesmo, não tem dúvida. Era o timo, é a risadinha que o timo faz na versão americana. Eu não sei se é a mesma no BR, mas é. Olha a risadinha do timo. Cadê? Eu perdi? É antes. Eles me disseram que todos nós temos uma pequena faísca. Bem no fundo é isso mesmo, que legal, velho. Gostei bastante, gente. Esse foi o teaser da Lilia. Vamos esperar aí para mais coisas. Vou ficando por aqui. Fui!